O nome do espetáculo JK Um Reencontro com o Brasil parece uma coisa muito adulta, mas eu posso garantir que não é. Na plateia a gente enxerga crianças, jovens, adultos, velhos. Temos de tudo lá. Tem relatos incríveis no final. Jovens que vêm me abraçar e dizer algo como, sabe, Glaucia, depois desse espetáculo eu posso te dizer que eu posso confiar um pouco mais no Brasil. A gente também ouviu coisas de eu preciso abraçar alguém, porque até então eu não via o sentido da nação brasileira, de para onde a gente estava indo. E muito menos eu sabia dessa história. Por que esconderam o estudo de nós? São tantos relatos, são tantos jovens que se aproximam. Teve um que foi bem engraçado. Esse jovem levou uma jovem para assistir o espetáculo. E depois ele comentou comigo, sabe, eu vou recomendar esse espetáculo para todo mundo que quiser começar a namorar alguém. E eu perguntei, mas por que? Ele disse, não sei. Eu só sei que talvez por enxergar tanta sensibilidade, por ser algo que mexe tanto com o coração da gente, a gente ganha quem a gente ama. Tem de tudo nesse espetáculo. Porque na verdade é um encontro com a gente mesmo. E os jovens querem encontrar consigo mesmo. Os velhos também. E no fundo, o que a gente quer reencontrar é o nosso sonho. O nosso sonho individual e o nosso sonho coletivo. Isso faz falta. Porque é isso que dá a graça da vida. Que sentido tem uma ação se a gente não sabe para onde ela está nos levando? Que sentido tem a vida se a gente não está consumido por um ideal? E isso o espetáculo faz. Então, sendo jovens, crianças, velhos ou adultos, é como se todos nós fôssemos um. E a gente tivesse o mesmo olhar. E o mesmo ideal. Todos nós, ali naquele lugar, somos brasileiros. Legenda por Sônia Ruberti